Então vamos lá meus amores com mais uma receitinha aqui ó deste lanchinho aqui de um pastel né de presunto e queijo facinho de fazer então se você é novo aqui no canal se inscreva ativa o sininho e ó deixa aquele like aqui pra essa receitinha aqui essa dica desse pastel aqui gente ó top da galáxia e pra mais pessoas tá bom então aqui eu tenho uma massa de pastel tá vendo eu vou fazer de presunto e queijo e requeijão então aqui gente ó primeiramente eu vou cortar vou passar a faca aqui ó tá vendo Prontinho agora vamos passar aqui gente ó requeijão mas nesta parte aqui ó tá vendo Olha agora eu tenho aqui ó Presunto e mussarela Aí a gente vai colocar aqui E a mussarela Tá Facinho gente E você pode tá fazendo essa receitinha aqui no forno ou na airfryer tá bom Se você não tiver airfryer você pode pôr no forno Aí vem enrolando aqui ó já tirei o plastiquinho tá não esqueça tira o plastiquinho da massa hein Ó vem dando aquela voltinha aqui ó Dá apertadinha Aí você vem dando aquela apertadinha aqui ó do ladinho Pra fechar aqui tá Tá vendo Aí depois você também vem dando uns cortinhos aqui ó Os três mais ou menos tá bom tá bom Ó Facinho né gente Agora eu vou fazer com todos eu já volto Prontinho gente ó Agora aqui Eu vou pincelar um pouco aqui ó De gema Um pouquinho de leite E é bem rapidinho tá gente Essa receitinha aqui ó É um lanche aí pra você tá fazendo Até pro seu final de semana tá bom Eu vou enrolar mais uns Vou colocar na outra forma Aqui ó Aqui ó Vou colocar o orégano por cima E vou levar no forno a 180 graus Até dourar tá bom Aí ó se você tiver então airfryer você coloca na airfryer Tá bom gente Então ó Daqui a pouquinho eu volto com vocês Até já E aí meus amores restante ó Eu vou colocar aqui na minha airfryer Tá vendo Aí você pode tá colocando também na airfryer Também se você tiver tá bom Vou colocar na minha aqui A 180 graus Vou ver Vou colocar uns 20 minutinhos Olha gente ó Essa aqui na airfryer Olha como que fica douradinha Agora o do forno já tá quase pronto também Então olha só gente Hum o cheiro tá maravilhoso Olha que lanchinho gostoso com a massa de pastel Gente ó Essa aqui que assou no forno ó Também ficou top gente A massa tá molinha E aí gostaram dessa dica? Então bora fazer Eu vou tirar aqui umas fotinhos E já venho experimentando essa delícia com vocês Então bora lá Lantinho gente Olha só que maravilha que ficou Ficou um cheiro maravilhoso Ficou douradinho Douradinho E ó Fofinho gente E aí gostaram dessa dica? Então bora fazer Eu espero que vocês tenham gostado Olha eu vou ficando por aqui com essa delícia Um grande beijo E espero você no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau